A sequência de cartões postais do caminho anuncia que chegamos ao nosso destino. Somos soldados ainda na estrada em italiano. A torre da igreja, o único prédio que não foi totalmente coberto, hoje faz parte da nova paisagem. Nova Veneza é pequenininha, tem pouco menos de 14 mil habitantes. 95% deles são descendentes de italianos. E é esse número que faz os moradores acreditarem orgulhosos que vivem na cidade mais italiana do país. Agora eu estou me sentindo mesmo na Itália. Essa aqui é uma legítima gôndola de Veneza. Como essa, fora da Itália, existem quatro no mundo. Essa é a única na América Latina. E foi um presente de Veneza para a cidade de Nova Veneza. Na falta de um canal para navegar, a gôndola fica parada no lago da praça. Mas tem gondoleira e tudo. Eu sei que já chegaram a me chamar de boneco. Porque uma vez eu fiquei aqui tão parado, chegaram a me chamar de boneco. Só finge o que rema. Para guardar alguns tesouros da história da imigração, seu Mário Mouro montou um museu na casa dele. Aqui tem várias ferramentas do meu avô. Bem na hora do almoço. E aí, essa moça nunca comeu tanto. Porque italiano é assim, né? Tudo exagerado, né? Eu nunca vi nenhuma matéria que ela tenha comido tanto e não tenha conseguido engordar. Onde vocês foram comer? Quer ver? Rodou. Voltamos para a estrada em busca de um dos maiores orgulhos de Nova Veneza. O passeio é curto. Sete quilômetros e lá estão elas. As casas de pedra. São três. Todas construídas por um único homem. O imigrante Luiz Brat no fim do século XIX. Foram 14 anos de horas. . . .